Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Clélia Soares da Rocha. Nasceu em 18 de outubro de 1886, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Desencarnou em 16 de fevereiro de 1936, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1986, Antônio de Souza Lucena nos conta que Clélia Soares da Rocha, mais conhecida por Clélia Rocha. Foi educada como interna do Colégio Bom Conselho, na cidade de Taubaté, completando sua educação na cidade de Piracicaba, onde recebeu o diploma de professora primária. Lecionou durante vários anos no Colégio das Freiras, da cidade de São Carlos. De família tradicionalmente católica, Clélia Rocha logo demonstrou repugnância pelos dogmas da religião de seus pais. O que aconteceu logo em sua primeira infância, originando-lhe sérios castigos no Colégio Interno, onde passou a ser considerada criança rebelde. Em Piracicaba, ainda quando estudante, conheceu um jovem médico, com quem acertou o casamento. Entretanto, o rapaz desencarnou repentinamente, frustrando todo o seu sonho, e ela nunca mais pensou no casamento, dedicando toda a sua vida ao magistério e ao alparo da criança órfão e desvalida. Um dia, deliberou abrir um estabelecimento de ensino na cidade de Dourados, para a alfabetização de adultos que não tivessem condições de frequentar aulas no período diurno, mantendo-o por algum tempo e fornecendo gratuitamente o material de ensino para todos aqueles que não o pudessem adquirir. Nessa época, a grande missionária Anália Franco, fez uma visita à cidade, e vendo o sacrifício inenarrável pelo qual passava a jovem professora, convidou-a a fazer parte da sua equipe de trabalho, protificando-se a ajudá-la no que fosse possível. Dessa época em diante, tornaram-se grandes amigas e mútuas colaboradoras. Fundaram uma creche para as mães pobres daquela redondeza, e um aprigo para órfãos. Anália Franco depositava irrestrita confiança no trabalho de Clélia Rocha. Em uma das suas cartas, chegou mesmo a afirmar, você é a diretora que mais assimilou os nossos ideais, e muito tem produzido. Se todas as demais cooperadoras fizessem como você, muito realizaríamos. Em fim de 1918, Anália Franco fundou um asilo na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e convidou Clélia Rocha para ser sua diretora. Logo após, no dia 13 de janeiro de 1919, Anália desencarnou em São Paulo, não podendo concretizar a obra. Clélia, fiel à sua memória, respeitando a sua última vontade, deliberou transferir-se para Uberaba, com todas as suas pupilas, fundando mais tarde, naquela cidade, um colégio com 18 pensionistas, para manter as suas 72 alunas internas. Diante de sua obra assistencial, pleiteou, por várias vezes, subvenções municipais, estaduais e federais, nunca conseguindo ressonância para as suas pedições, pois, pelo fato de ser espírita, intensa perseguição lhe foi movida pelos sacerdotes locais. Fiel à memória de Anália Franco, tudo fez para que os ideais por ela esposados fossem mantidos em toda a sua plenitude, conduzindo-se sempre com o verdadeiro espírito de abnegação e sacrifício, atestando sempre a sua grandeza espiritual. Fundou com suas pupilas maiores de 16 anos a Liga Feminina Operárias do Bem, objetivando a formação de novas equipes cooperadoras. Em 1924, transferiu-se para a cidade de São Manuel, onde conheceu rico fazendeiro da região, espírito bem formado e coração generoso, que, conhecendo suas grandes dificuldades, resolveu ajudá-la, fazendo a doação de um prédio e parte de seu terreno para que ali pudesse instalar o seu estabelecimento educacional. Fundou a creche Berço de Ouro, destinada a receber criancinhas. Era espírita fervorosa e muito interessada pelos assuntos doutrinários. Na intimidade, era chamada Mãe Lili, fundou o jornal literário Liro Branco e o mensageiro do órfão. Clélia Rocha foi, portanto, missionária na verdadeira acepção da palavra. Por tudo isso, pela sua vida, Clélia Soares da Rocha está No Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro No Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira No Limear das Estrelas AFFICI Tchau, tchau.